Bem-vindos a Elden Ring. Como vocês são, galera? Espero que vocês tenham ajudado muito bem. E hoje voltamos com o final, se der tudo certo, da nossa saga de virar Elden Ring somente utilizando adagas aqui com o nosso assassinão. A gente também vai utilizar o assassino da faca sombria como nosso amigo, nosso ajudante aqui pra enfrentar alguns bosses que forem muito foda, né? Muito difícil. Porque ele também usa uma adaga, então, né? Até aí a gente não saiu do roteiro, do roteiro do vídeo. Antes de a gente dar continuidade, então, com a nossa jornada, se você tá curtindo aí esse desafio de adaga, se quer ver mais desafio no futuro, por favor, não esquece de deixar o like, isso é muito importante, me ajuda demais. E também se inscreve no canal, mano. Se você ainda não é inscrito, curte Elden Ring, curte só e os likes. A ideia aqui é a gente sempre trazer coisa nova, build, dica e etc. Então, entra aí no canal e bora junto. Só pra recapitular, então, essas aqui são as armas que eu tô usando no meu personagem, meu gear, e esses aqui são os talismãs que eu tenho até o presente momento. Então, bora lá, enfrentar aqui os bosses e vamos liberar, né? O próximo mapa pra gente ir avançando no jogo. Ó, vamos usar os votos dourados aqui antes de começar. Vamos mudar aqui pra lâmina da morte. Não dá pra invocar o cara aqui? Pô, eu não tenho mana. Ah, eu não tinha mana. Fuck! Vamos deixar meu assassino fazer o trabalho dele ali, tá ligado? Mas acho que vai ser bem de boa essa luta, véi. Só vou usar aqui a minha lâmina da morte. Cara, a princípio é isso aí, tá ligado? Só lamento God or Frey. Uma pena que esse personagem que ele não sangra, então nem adianta muito usar as habilidades das outras katanas. Porque, né, ele não vai sangrar. Deixa eu ver quanto que vai bater aqui o nosso corte de sangue. Ah, deu uma vida boa, deu um dano bom, mas não vale a pena. Eu acho que ainda vale a pena mais ficar em segurança aqui usando a lâmina da morte. Se tiver mana, né, porque sem mana é complicado. Aí foi. Easy. E ganhamos mais uma bolsa de talismã, que era o que eu precisava aí. Pra equipar mais um talismã, cara. O que eu vou equipar? Ainda não sei, vou descobrir. Beleza, chegamos aqui no abismo. Bom, já tem um tervoroso aqui. Eita. Tervoroso não sangra, né? Isso é triste. Esqueci de usar meu voto dourado. Aí, vamos lá. Vamos por enquanto na azadaguinha aqui. Não tem porque a gente se precipitar, tá ligado? Ó, nossa azadaguinha, mano. Rancou um dano, hein? E o nosso corte sanguinário. Porra, o corte, cara. Ele não causa sangramento, né? Porque esse bicho é de madeira. Mas o dano é delícia, velho. Saca só. Quase um car de dano. Causando sangramento, então. Meu Deus. Foi. Easy. Eita, lá vem o primeiro campeão. Se vai ser assim, então, que você quer brincar. Nossa. Metade da vida. Outra pena, né? Que os fantasmas, eles também não sangram. Então, não faz muito sentido aqui usar golpe de sangramento. Nesses caras, tá ligado? O maguinho tá... Tá, tá, né? Vamos ir no milim, então. Parece que ele tá sangrando, mas ele não tá sangrando. Eu não sei dizer. Porra! O assassino tirou ele do meu ataque, mano. Falta um. Cadê o outro? Ali. Eita, vem os três juntos, né? Viu? Ah, esses ataques aí são complicados. Sai, caveira! Fala! Fala! Os caras migraram tudo pra cima de mim, mano. Deixa eu rilar aqui. Aí, tá tudo bem. Estamos vivos ainda. Nossa, rasguei o mago. Oh, boa. Escapou bem, hein? Foi. Bom, o maguinho tá... Nossa, eles tão sangrando, mano. Não sabia que eles iam sangrar. Não tinha ido de sangramento. Nossa, rasguei. Nossa, o assassino tá bruto demais, mano. Vamos lá. Vamos ver a gente enfrentar o Morgoth. O rei do agouro. Caralho, bicho, não dá trégua, hein? Calma, querido. Deixou eu buffar ao menos aqui. Aí, meu... Meu assassino deu uma tancada pra mim. Agora a gente pode partir pra agressão, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue aplicar sangramento nele. Puts. Bom, já que ele vai usar essas adaguinhas aí, né? De longe, eu também vou aproveitar. Vamos lançar uns projétil aqui. Palavira da Morte. Aproveitar pra ir sugando a vida dele devagarinho. Toma, caiu. É melhor a gente correr agora, né? Ele vai ficar brabão. Nossa, sugou muito rápido a vida, mano. Delícia. Bom, chegamos na base da forja. E agora a gente tem que enfrentar o Gigante Pogoso. Depois a gente tem que enfrentar o Malekith. E, finalmente, voltamos pra Plato Altos. E vamos enfrentar, né? Os bosses que precisam pra gente finalizar o jogo. Como só um assassino saberia fazer. Coloca a panela. Deixa eu usar aqui o voto dourado. E vamos lançar aqui na patinha. Um. Vamos ao Forte Sanguinário. Aí, boa. E agora vamos apelar, mano. Vamos apelar, vamos apelar. Como se não houvesse amanhã. Pegou o Sangramento. O cara explodiu o sangue. Ui! Cacildes. Aí, vamos aproveitar. Vamos lançar aqui nosso ataque na pata dele. Isso aqui vai estugar uma aqui da top. Não sei se foi a explosão que acertou ou se foi o... Nossa, velho. Me amassou. Amassar minha lâmina no pé. Porra, falta... Pouca coisa pro cara... Tá, fuego! Aqui na segunda fase eu vou invocar o meu assassino. Pra facilitar a minha vida. Só vamos no corte de sangue, mano. Que isso aqui tira muita vida, tá ligado? Uh! Lá vêm duas bolinhas de fogo. Meu Deus, eu explodi. Nossa, eu não morri. Milagre de vida. Apertar no olho da cabeça dele. Nossa! Oh my God! Vou fogo comendo aqui atrás do meu cavalo, velho. Eu não queria usar o ataque de sangue porque ele literalmente pôs a minha vida, tá ligado? Nossa, velho. Eu não morri. Caramba. Eu não sei como é que eu tô vivo. Meu Deus. Eu não sei como é que eu tô vivo. O importante é a vitória. Gigante de fogo derrubado. Eita, começamos loucura já. Corrupção aqui na vida deles, né? Porque senão vai ficar complicada a coisa pra nós. Tome. Na sua vida inútil. Sai, gordão. Oh, louco. Meu assassino saiu no grau voando. Ah, tô ligado. Já tomei muito essa estocada aí, meu querido. What? Tomei um dano. Cavalar. Oh, gordão é rápido, né? Ah, a gama é vida dele, velho. Opa, que ele virou o modo balão dele. God, minha vida. Heel. Heel. Tá, tá. Por enquanto tá de boa. Nossa, nossa, as nadaguinha, mano. Meu Deus do céu. Que dano cavalar. Tá, vamos chegar pertinho desse aqui agora. E vamos rasgar ele também, que eu sei que ele sangra. Nossa. Tá levando essa bolinha. Vamos aproveitar essa abertura aqui pra fazer ele sangrar. Meu Deus, velho. Olha o dano. Caralho. Mano, ele rela... What? Matamos. Uh, easy. Show, agora a gente matou os irmãozinhos demoníacos lá. A gente tem que matar o maletizão, né, velho. E pra fazer isso, a gente tem que passar primeiro pelo carval... Carvalheiro da Tervor aqui. Hum... Eu não lembro se ele sangra, mano. Se ele não sangrar, vai ser complicado. Mas vamos ver. Eu tenho aqui a nossa... Nossa daguinha, da lâmina da morte. Aí. Aí, deu. Tá, tá sugando a vidinha do jeito que eu esperava. Tá, vamos ver se ele vai sangrar. Nossa. Tomei uma Jinkidama de fogo na boca. Duas Jinkidama de fogo na boca. Tá, tomo com a vida cheia. Esquivo. Esquivo. Para, vagabunda. A lâmina de sangue tira um dano médio. Tipo, não tira tanto dano quanto eu imaginei que ia tirar. Mano, esse bicho... Ele é gigante. Ele não para de atacar, velho. Ah... Eu vi a morte. Tá, vamos lá. Mais uma lâmina da morte que é o que mais está dando dano, né? Então, vamos dar aquela peladinha. Porque, mano, eu estou jogando de adaga, né? Dá um desconto. Pelo amor de Deus. Eu virei um álbum ambulante para ele. Nossa senhora, meu irmão. Vida. Tá, agora ele vai morrer, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, minha vida. O cara, estava sem pote, mano. Foi por pouco, hein? Por pouco. Meu querido amigo da faca negra que faça alguma coisa. Nossa, tomei uma pedrada na boca já de graça, velho. Que droga. Nossa, a gente está derretendo a vida dele muito rápido. Então, ele vai chegar na fase... Na fase complexa dele, né? Muito rápido. Meu Deus. Não, calma, 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 calma. Vida, 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 vida. Vida, vida. Aí, vamos para o sangramento. Vamos lá. Malekite no modo brabão. Nossa. Tomei de graça. Sangra, desgraçado. Nossa, minha vida, mano. Ah, credo. Mas contra dois assassinos da faca negra da Black Knife, não tem para ninguém. Meu Deus, tinha acabado minha vida, mano. Não tinha visto. Não tem, né? A lamina da morte, ela é muito OP, cara. Depois que a gente pegou ela, nada mais fica no nosso caminho. É, meus amigos, estamos quase no fim da nossa jornada do assassino, velho. Vamos lá, enfrentar o Godofredo. Invocar o faca negra. Nossa. Que com o assassino junto não vai ter nenhum mistério, tá ligado? Porque o meu assassino, ele vai derreter a vida do boss, assim, no momento que ele começar a lançar o mesmo ataque que eu estou lançando aqui. Porque ele só mira em mim, mira no Mimic. No Mimic não, mira no meu brother ali. Vou morrer, vou morrer. Meu Deus do céu. Opa, super desamacharada, meu irmão. Errou. Tô ficando bom na skill, hein? Foi só falar. Eu errei. Ai, de novo. Nessa vez eu não levei, eu menos, a porrada dele. Porra, eu não levo uma porrada, eu levo outra, tá ligado? Ai, meu Deus, minha vida. Minha estamina. Sai, bicho vagabundo. Ai, meu Deus. Vai, minha vida, mano. Eu não sei como é que eu tô vivo ainda. Sério, agora ele decidiu se transformar. Depois de acabar toda a minha vida. Sangra, boss imundo. Que bosta. Mais um pouco. Finalmente, cara. Depois de morrer 669 mil vezes. Bom, o que nos falta é o Radagon. Quase. Ai. Falei quase, ele foi lá e me acertou. Opa! Erramos o pulo, mas tá tudo certo. Nossa, o Radagon tá muito mais fácil que o Godro Pedro. Que o Grodofredo. Sem comparação. Esquiva, esquiva. Ah, esqueci que essa coisinha... Ela vai estourar de novo. Aí, ele mirou lá no meu... No meu assassino. De novo. Ui! Nossa, o meu assassino vai tomar uma paçocada agora. Coitado. Mas o bom que ele ficou de... Ah, não! Ah, não! Vamos lá, bora pra próxima. Vou colocar aqui o assassino rapidão. Tome decay, seu lixo! Rua! Vai explodir, vou aproveitar aqui a brecha. Vamos lançar mais um. Faquinha de sangue tira muito dano, cara. Uma vida demoníaca, velho. Mais um. Ih, morreu! Meu assassino matou ele. Que alegria. Bom, agora a gente tem que recuperar aqui, né? Tem mais um boss ainda. Rua! Vem aqui e vamos começar a festa. Caralho, o assassino tá derretendo meu fera festilha, mano. Ah! Já foi metade da vida. Vira aqui e lança mais um na paleta dele. Ah, ele fugiu. Vagabundo! Tomar o de mana. Aff, de novo esse ataque, mano. Socoeiro! Pula! Escapei. Tamo vivo. Tá safe. Mais um pouco ele morre. Morre! Pera, Pristina! Ah! Finalmente! Finalmente! Terminei o desafio, cara. Virei o jogo só usando a daga. Que alegria. Demorou seis meses. Não, foi seis meses, né? Brincadeira. E é isso aí, galera. Viramos o Lord Pristinio. O senhor assassino das adagas. Bom, galera. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam o nosso desafio de virar Elden Ring somente com adagas até aqui. Eu sei que demorou um pouco pra eu trazer o vídeo. E eu peço desculpas por isso, tá? Eu finalmente aí terminei a minha faculdade. Então agora eu vou estar com mais tempo livre. E espero conseguir criar mais conteúdo pra vocês. Mais desafios. Trazer mods, novidades de Elden Ring. Elden Ring e jogos Souls-like em geral. Pretendo talvez aí nos próximos vídeos trazer somente um vídeo. Com toda a nossa jornada. E sim a gente consegue começar e terminar num vídeo só. Provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais longo. Talvez aí de 40 minutos a uma hora. Algo um pouco diferente do que eu venho trazendo no canal. Quero pedir pra vocês deixar aí embaixo o seu like. E escrever um comentário falando o que você gostaria de ver aqui no canal. Qual o tipo de desafio. Utilizando qual o tipo de magia. Utilizando qual o tipo de acessório, personagem e etc. Toda opinião, toda ajuda de vocês é sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda. Eu leio todos os comentários sempre. E sempre que possível eu respondo. E deixo ali a minha notificação, o meu likezinho. Pra vocês saberem que eu li. E que eu estou ciente que vocês estão junto aqui comigo no canal. Desde que a gente começou essa jornada, beleza? Mais uma vez agradeço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou. E tchau. Tchau. Tchau.